E hoje, vocês não têm noção, tem alguns perfumes nacionais que eu sou muito apaixonada, algumas marcas, eu vim trazer aqui pra vocês essas marcas que eu sou, tipo, muito apaixonada, muito alucinada. Esses perfumes eu usei demais essa semana, teve perfumes novos que chegaram aqui, que eu usei, ó, eu borrifei aqui na minha mão e o negócio é surreal. E eu vou contar todos os detalhes dessas fragrâncias até o fim desse vídeo. Se você gosta de ficar sabendo de lançamentos, todo mês eu falo a minha experiência com as marcas e com os produtos importados nacionais aqui nesse canal do YouTube. Então já aperta o sininho de notificações e aperta aí no botão se inscrever. Lá no Instagram, se você gosta de conteúdos rápidos, tem conteúdo todos os dias também lá no Reels. Tem muito conteúdo também lá no Story. No Story, vocês conversam muito comigo porque eu faço várias enquetes, até vídeo no YouTube aqui vocês escolhem. Então me sigam lá também. Um perfume que eu sou muito alucinada, muito alucinada mesmo, é o Too Vip Rose da Parfum. Essa marca aqui, vou até dar uma borrifada aqui. Gente, esse perfume aqui, pensa em um perfume floral, versátil e que tem um toque adocicado, só que ele não é aquele adocicado. Olha só o cheiro dessa fragrância, sério. Pra você usar no dia a dia, pra você usar pra trabalhar, pra você usar pra ir pro barzinho à noite, em ocasiões românticas, pensa. Com calça jeans, em um evento super chique, o negócio combina com tudo, com tudo. Eu amo, quem me conhece, quem me segue faz um tempo aqui sabe que eu amo perfumes versáteis. Sou apaixonada porque você borrifa aí sem pensar. E o Too Vip Rose, ele lembra o Chuan Chuan da Carolina Herrera. O Rose, tá gente? Eu sempre falo aqui o perfume que mais lembra. Também quem gosta de God Girl vai amar essa fragrância. Quem gosta de Jimmy Choo também vai amar essa fragrância porque é a mesma vibe, que é aquele floral chique adocicado. Quem quiser até cupom de desconto da marca Parfum, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo que vocês conseguem um desconto aí maravilhoso no site. Nossa, eu tô com vontade de borrifar todas as fragrâncias, porque realmente são fragrâncias que eu sou assim apaixonada. Perfume L, eu uso demais, demais essa fragrância aqui. Olha, vontade de borrifar tudo. Gente do céu, esse perfume aqui é aquele floral branco com um toque aconchegante no final. É um perfume bem versátil, mas pra você usar aí de dia. Eu uso demais. O perfume é o que eu mais uso da Nuanciela, é o meu predileto da marca. Então se você quer uma fragrância que fixe o dia inteiro e que é aconchegante, que dá pra você usar com social, com calça jeans, pra trabalhar esse perfume aqui, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele deixa rastro, porém ele é um perfume sutil. Aquele perfume bombástico que as pessoas do seu lado vão se incomodar por conta dele ter notas mais brancas. Pensa em uma pétala branca aveludada. É a fragrância predileta da marca e a Nuanciela tem arrasado até nos cremes, né? Dá uma fuçadinha no site, gente, sério. Vou colocar todos os sites aqui embaixo. A Nuanciela lançou um creme que tem o cheiro dessa fragrância, tá? Todos os cremes têm um creme com o mesmo cheiro do perfume. Além de ter um creme com o mesmo cheiro do perfume, ainda tem a vitamina E, que a vitamina E é a antidade pra pele. E o Go Girl da Parfum também. Eu tenho usado demais essa fragrância. O Go Girl, ele é mais adocicado, tá, gente? Olha, eu borrifo só pra ficar sentindo. Eu amo, amo o Go Girl, porque ele lembra o Go Girl da Carolina Herrera, que eu sou apaixonada. E eu não tenho na minha coleção, né, o Go Girl. Então eu adquiri esse perfume da Parfum, que lembra a Parfuma Go Girl, pra mim usar horrores aí no dia a dia. E eu gosto de usar esse perfume aqui em uma ocasião, assim, mais noturna, porque ele tem uma vibe, assim, super sensual, viu? Então se você quer arrasar em qualquer festa, à noite, tá, gente? Combina muito, mas ele é versátil, tá? Pode super usar ele de dia, porque é um perfume que ele tem um toque floral. Ele tem um toque mais adocicado, por exemplo, do que o Too Vip Rose. O Too Vip Rose é mais suave, esse daqui não. Ele tem uma pegada bem mais sensual. E lógico que eu tinha que colocar o Chance by Chance da Sacrato, né? Quem me segue aqui faz tempo. Olha, vocês acho que estão cansados de saber, né? Porque o negócio, ó, quando é blazer assim, normalmente eu lavo blazer assim a cada três dias de uso, né? O negócio fixa mais de três dias, tá? Essa marca aqui é surreal. E vocês não têm noção. Eles têm óleos corporais que dá super pra vocês usarem. E pensa em óleos corporais que não deixam a pele pegajosa, gente. É muito difícil. Eu tô viciada em óleo corporal da Sacrato, de morango. O negócio é muito top. É muito difícil achar óleo corporal. Vou falar pra vocês. Eu não acho. Tanto que eu comprei, eu gosto muito de usar óleo de amêndoa, né? Só que eu sempre tenho que tirar o excesso no banho, porque fica muito pegajoso. E eu sou uma pessoa que não consigo. Até os cremes também da Nuancielo. Eles são cremes que parecem uma aguinha na pele. Deixa a pele, além de deixar a pele macia, ele absorve muito rápido. Sou uma pessoa que odeia coisa pegajosa, muito colenta assim, né? Eu gosto de coisa confortável. Principalmente no dia a dia. E quando tá calor, parece que eu me sinto suja, sabe? Quando eu uso algum creme ou algum olhinho aí mais pegajoso. Então fica a dica que essas duas marcas, assim, são maravilhosas. E chegou essa semana que eu acabei, assim, usando... Sério, eu já borrifei tudo aqui. Porque realmente, eu gosto de tudo, gente. Tudo que eu tô falando aqui, eu sou muito apaixonada. E eu tô com vontade agora de borrivar esse perfume aqui, né? O que eu faço, gente? Sério, eu vou borrifar. E gente do céu, eu tô muito apaixonada desse perfume aqui. Flor de Cerejeira, da TB Cosmetics. Eu não conhecia essa marca. E eles me enviaram esses perfumes. Pra quê, né? Olha o cheiro dessa fragrância. Pelo amor de Deus, que negócio sensacional. É muito top. Pensa num floral suave e sofisticado. Meu Deus do céu, eu vou tomar banho esse perfume aqui no dia a dia. Vocês não estão entendendo, não? E chegou um de melancia. Que ele tem um leve também cheirinho de tutti-frutti lá no final. Ah, é, ó. A pessoa aqui, ó, já borrifou um milhão de perfumes. Meu Deus do céu, sério. Meu Deus do céu. Tô viciada. É complicado quando a gente começa a conhecer muitas marcas boas assim. A gente sai querendo comprar tudo, né? Não dá certo, gente. Não dá certo isso. Ainda bem que eu sou mais controlada. Ainda bem que eu sou uma pessoa bem controlada com meu cartão. Sou muito controlada, graças a Deus. Deus me deu essa dádiva. Porque, olha, tem gente que não é, né? Controlada. Muito obrigada, gente, por vocês terem ficado até o fim desse vídeo. Me sigam lá no Instagram. Eu quero muito vocês mais perto de mim. Porque assim eu vou saber o que vocês gostam de assistir aqui. Mandem aqui nos comentários o que você gosta de assistir aqui no canal. Que com certeza eu vou fazer um vídeo exclusivo pra você. E um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.